Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal Neremoinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1604 de hoje. Segunda-feira, 16 de maio de 2011, vamos nos mancheços. Perseguição, tiros, sequestro, levam pânico a Tijuca. Chance para todos os níveis de escolaridade. Salários vão até 8.945 reais. Concursos, veja a tabelão com mais de 31 mil vagas. Corrida celebra 6 meses de paz no alemão. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site de Ofuxi. Hoje tem o selo número 2, a promoção mulher moderna do seu jornal dia. E mais, hoje tem o selo Coringa da promoção de smartphones já. O jornal, ah, o selo Coringa da promoção mulher moderna do volume 1 está na página 35 do seu jornal dia. É a que é a semana passada, né? O jornal Andrémoinho começa. A gente vai saber quanto mais no jornal Andrémoinho que já está lá pra você. Um dia, Caipira bem dotado. O Caipira vai à praia pela primeira vez. Ao sair da água, assusta os outros banhistas com um volume enorme de seu pinto imenso, quase rasgando a sunga. É encabulado com todo mundo olhando pra ele e fala. Não, não vamos dizer que o docês também não encolhe quando morre. As notícias, por favor. E agora, no Jornal Andrémoinho, a notícia mais fina. Salários vão até R$ 8.945. Concursos. Fez o tabelão com mais de 31 mil vagas. Lista traz vagas em seleções de governos municipais, estadual e federal. Na disputa para os Correios, candidatos chegam atrasados e perdem prova. Detalhes entre as páginas 15 e 17 do dia. Nas páginas 6 e 7, na sessão ataque, craque Neymar faz um gol e Santos é bicampeão paulista. Aliás, quem abriu o placar foi a Oca para o Santos. Neymar fez segundo. Aliás, o Santos fez 1x0 no primeiro tempo, com a Oca. E o Neymar fez segundo para o Santos, no segundo tempo. 2x0. E o Corinthians empatou. Não me lembro quem fez o gol de honra do Corinthians, né? Olha, quem descontou para o Corinthians, né? Mas, parabéns ao Santos Futebol Clube. De outra vez, campeão paulista de 2011. E parabéns ao Inter, que ganhou o Campeonato Gaúcho nos Pempos. Parabéns ao Chapecoense, Santa Catarina. Parabéns ao Cruzeiro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabéns ao Atlético Goianiense, que ganhou lá em Goiás. Parabéns ao Santa Cruz, que ganhou o título em Pernambuco. Nossa. Agora um assunto mais sério. Perseguição. Tios e sequestro levam pânico a Tijuca. Bando roubou 5 carros. Invadiu o edifício onde assaltou 5 apartamentos e trocou tios com a polícia. Sargento da PM foi baleado na ação. Cercada, a rua 18 de outubro ficou fechada às 7 horas. Dos 5 bandidos, só um foi preso. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Armado, o ladrão Maximiliano, tenta escapar pela rua. Depois é preso. Na página 19, na seção País, cantor Marrone admite que pilota helicóptero, mesmo sem ter licença. Na página 6, na seção Rio de Janeiro, bilhete único vale para trem e ônibus no Rio. A economia chega a 844 reais. Nas páginas 10 e 11, corrida celebra seis meses de paz no Alemão. Atletas, artistas, moradores, policiais e autoridades participaram da disputa que cruzou ontem quase 5 quilômetros na comunidade. O trajeto foi pela rota de fuga, dos bandidos na ocupação. Nas páginas 22 e 23, na seção dia D, aos 62 anos, o galão José Maia ganha barba e diz que não é o mesmo gostoso. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Xuxa regressa à Argentina e comprova que continua sendo a rainha por lá. A apresentadora concedeu longa entrevista para a apresentadora Susana Jiménez. Quem é rainha de verdade nunca perde o posto. E foi assim que aconteceu durante a rápida passagem de Xuxa pela Argentina, onde brilhou como convidado especial da estreia de temporada 2011 da apresentadora Susana Jiménez, a grande dama da TV local. Logo na chegada, uma multidão de fãs esperava pela rainha no aeroporto. Em seguida, uma caravana de 20 carros e muitas motos acompanhou a comitiva durante todo o trajeto. Como sempre, Xuxa não deixou de dar carinho aos seguidores argentinos e com muita paciência atendeu seus fãs. Por conta disso, os planos de passar no hotel antes de seguir para a gravação foram mudados de última hora. Xuxa prefiriu dedicar tempo aos fãs e seguir direto todos os tutos da emissora Telefe, onde é guardada como grande atração. Xuxa estava linda, a bordo de um modelo de Samuel Simansky, muito elogiado por Susana Jiménez. Durante a longa entrevista, exibida durante todo o programa, Xuxa falou sobre o trabalho, amor, seu jeito de ser. Vale ressaltar que o espanhol da apresentadora continua perfeito. Grimpada e com a voz um pouco rouca, Xuxa iniciou agradecendo pelo convite e ressaltando seu carinho pelos fãs argentinos, que tem por ela um amor muito especial. O Fuxico reproduz aqui os melhores trechos da entrevista para a delícia dos fãs brasileiros. Xuxa, antes de nascer, Xuxa, o mais importante da minha vida é o meu trabalho. Olha, olhar Xuxa e vê-la crescer é perfeito. Ver o seu crescimento pessoal e intelectual é fantástico. Para mim, ela é a mais linda, perfeita, carinhosa com os mais velhos, os animais. A apresentadora passou um longo tempo falando de sua relação com a filha e como uma boa mãe cuja não economizou elogios à filha. O programa exibiu ainda um vídeo com uma retrospectiva de Xuxa e, em seguida, a garota entrou ao vivo e conversou por telefone com o Susana. Xuxa também esmagou simpatia e foi usada pela sua beleza e seu espanhol. Amor pelos animais. Xuxa contou que no centro de sua sala colocou mais seis ou sete árvores e hoje ela desfruta da companhia de muitos pássaros. Isso lhe dá muito prazer. Por que uma mulher tão brilhante como você está sozinha? Porque é difícil achar alguém que me aceite de maneira, ou da maneira como sou. Se alguém entra em sua vida, você tem que dar um pouco pra receber. Isso me deixa angustiada, mal, pois não consigo ter alguém ao meu lado o tempo todo. Gostaria de estar apaixonada, mas não vê-lo todos os dias. Gosto de ter espaço. Essa coisa de, olá, como está, meu amor? Pela manhã, à tarde, à noite? Não dá pra mim. Casamento não é papo para a Xuxa? Ou, casamento não é papo para a Xuxa? Quando alguém fala em casamento, eu fujo. Todo mundo se casa, todo mundo se separa. Isso não é bom, declarou. Medo de passar os anos? Creio que sim. Trabalhamos muito com a beleza. As pessoas falam muito. Acredito que seja normal a idade de deixar marcas em teu corpo. Tua pele nunca fica igual. Os braços. Ai, essa história de beijinho, beijinho, tchau, tchau. O tchau, tchau ficou horrível, brincou. Eu mesmo, às vezes, me pego falando assim. Olha como está envelhecida aquela mulher. É tão bela. Se famamos os outros, vamos falar com a gente também. Acompanhada por suas paquias argentinas, Xuxa cantou as versões em espanhol de Ilayé e Doce Mel. A plateia dele ou cantou com ela e relembrou os gritos de guerra criados para homenagear a estrela. Antes de ir embora, a rainha Osbaixinhos declarou que tem planos para retornar ao país, para fazer shows e lançar seus DVDs muito em breve. Festa entre os seguidores argentinos. E agora, a última do Jornal André Moirinho. E a última do Jornal André Moirinho, jornal cheio de notícias até o fim, Angélica Morango estampa o dó em cidade catarinense, apenas de Langeira. A Bela é a DJ convidada para tocar em um clube da cidade. Com a janela cheia e em mais uma viagem onde será a estrela da festa, tocando com o DJ, Angélica Morango levou um susto ao chegar à cidade de Canelinha, em Santa Catarina. Convidada para tocar no aniversário do clube Galeras Music Hall, na noite de anteontem, sábado dia 14, ao chegar à cidade, ela se deporou com enorme ajudou com a sua foto apenas do Jan convidando para a festa. Surpresa se divertindo com a situação, a DJ publicou a foto em seu Twitter. Yes, já estou em Canelinha, Santa Catarina. A festa vai bombar hoje no Galeras, escreveu ela. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Moirinho, edição 1604 de hoje, segunda-feira, 16 de maio de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é a babá. Fui. Tchau, tchau.